O sol, vê se não esquece E que ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não esquece A minha menina Só você me faz sorrir E quando você vem Fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja a mim Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não esquece E que ilumina Quem foi, vai, 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 Eu abriu, eu abriu E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Nem me peça a minha alma E não tenha a minha calma Não me esqueça que eu existo E me fazar comigo Nem me peça a minha alma E não tenha a minha calma Não me esqueça que eu existo E me fazar comigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai